Você cobrava de mim algo que você não oferecia Eu até comentava, mas você não me escutou Fiquei sabendo que na última noite você saiu com as suas amigas, tudo bem Até chegar em meus ouvidos que te viram uma abraçada com alguém Se que era assim tá beleza, mas deixo bem claro que isso é um ponto final Se você pensou antes de você fazer, não me ligue chorando, dizendo que você tá mal Mal sou eu, mas tá normal, mundão é grande e mulher tem demais Ancora eu não levo, muito menos mágoa, mas Viva sua vida em paz, que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei, falei que ia me ligar e ligou Mas eu tô com as suas amigas, quem sabe um dia eu chamo você Que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei, falei que ia me ligar e ligou Mas eu tô com as suas amigas, quem sabe um dia eu chamo você A culpa é sua, que confiou na pessoa errada e agora você quer voltar atrás Nunca fui de relacionamento, vida de solteira é bom demais Eu continuo em você na deprê, e eu me perguntando se prender pra quê Segue o baile, não tem por que sofrer, a vida é só pra quem sabe viver Dançar como se não houvesse amanhã, usar o meu tempo e amar quem me ama Ouvir um seu Jorge, vem Jorge e Javan, garota você nunca mais me engana Sentir a vibe que os meus versos emana, com fone de ouvido deitado na cama Quase foi a recaída, mas eu lembrei que tá chegando o final de semana E eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei, falei que ia me ligar e ligou Mas eu tô com as suas amigas, quem sabe um dia eu chamo você Que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei, falei que ia me ligar e ligou Mas eu tô com as suas amigas, quem sabe um dia eu chamo você Eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei, falei que ia me ligar e ligou Mas eu tô com as suas amigas, quem sabe um dia eu chamo você Que eu vou botar minha melhor roupa E pro rolê, curti e bebei, falei que ia me ligar e ligou Mas eu tô com as suas amigas, quem sabe um dia eu chamo você